sua situação financeira vai ter melhoras vamos ver aqui não tem aqui eu falo que sai pessoal compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like se sua situação financeira vai melhorar até o final do ano para você que escolheu o cristal da cor amarela o meu cigano fala o seguinte se você se esforçar sim vou até tirar mais uma carta aqui ó o meu cigano fala o seguinte se você se esforçar sim a espiritualidade vai te ajudar agora se você continuar aí com preguicinha parado ou parada ou negativo não vai melhorar opção 2 o cristal roxo se até o final do ano sua vida financeira vai melhorar aqui fala que você é uma raposa você é uma pessoa esperta inteligente vai ver melhor você tá plantando você vai colher participa da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico meu WhatsApp é o 21 98 655 6776 é vermelha seu o que está batendo lá e vermelha seu forte Porto é o 9ском sábio derramatânea que você se pergunta 2017 com preguicita são apenas antes meu computador você já foi melhorar com 이렇게 você acha seu solo